O filme de hoje é O Processo Peter Finch. A gente vai conhecer a história do único vencedor póstumo do Oscar de melhor ator. Isso aconteceu com o filme Rede de Intrigas, de 1976. Esta foi a última atuação da carreira de Peter Finch, que interpretou o âncora de telejornal Howard Beale, um personagem completamente transtornado que mandava o público sair gritando nas ruas, estou possesso, eu não aguento mais. Pois é, a cena é tão marcante que deu nome ao documentário australiano que fala das origens do ator. O Peter Finch nasceu na Inglaterra e é fruto de uma relação conturbada, tanto que foi tomado da mãe pelo pai quando ainda era um bebê. Na infância, chegou a viver no Monastério Budista, na Índia, até fixar residência na Austrália. Já adolescente, deixou a família e vagou pelo país. Chegou a viver nas ruas antes de descobrir o talento para atuar. Do início da carreira no rádio, passando pelo teatro e depois pelo cinema, o processo Peter Finch acompanha a carreira do ator com raras imagens de atuações, premiações e muitas entrevistas de atores, produtores, críticos e familiares. A fama na Austrália, a fundação de uma companhia e de uma escola de teatro, a mudança para a Inglaterra apadrinhado pelo casal de atores Laurence Olivier e Vivian Lee, o caso com a atriz de O Vento Levou, os casamentos desfeitos, a fama de mulherengo e beberrão, o comportamento arrediu a fama como um outsider da indústria do cinema e, claro, os grandes papéis em filmes como Domingo Maldito, uma das primeiras produções de temática gay do cinema que acabou rendendo a Peter Finch a primeira indicação ao Oscar de melhor ator, uma carreira marcante encerrada quando ele morreu aos 60 anos, em 1977. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto